A Arca da Aliança está aí, olha já a pessoa recebendo em novo, há um som de Deus, é uma adoração diferente, a forma que você vai fazer hoje é totalmente diferente, tem alguém que está igual a Alina Babi, mas está do jeito, levando a coisa como quer, adorando o jeito que quer, e Deus quer ver uma essência maior, hoje é nessa noite, receba algo, a Arca da Aliança, Deus abençoou a casa de Abete Edom, toda com a casa e a sua família, as bênçãos de Deus estão aí na tua casa, quantos creem, diz eu creio, adore, mão de Deus visitar o teu lar, pode cramar aí e dizer Deus visita o meu lar, os meus sonhos, aí a forma de você adorar, Deus vai fazer coisa extraordinária, Vem cá querida, Alamão da Cachorro, Deus, sim fecha teus olhos, pro Deus vai fazer um rebolinho na tua vida fecha teus olhos aí, Alamã, udarava sui a candarara Deus já está trabalhando aí, amando ira vasuio, manda abachai e aí, ó alabar Deus está mudando hoje o quadro da tua vida olha aí, começa a sentir tudo que estiver prendendo Deus está visitando o teu lar tem obra saindo também me diz o Espírito Santo tudo que tem amarrado a tua vida atuado na tua saúde ai, o dinheiro não pode pagar a saúde mas Deus pode te dar algo novo aqui nessa noite olha aí, ai, ó, ó avaixa, ai, ó, ó Deus está visitando a tua vida, recebe recebe, segura aí tem algo aí de Deus, tem algo aí saindo de Deus Deus está fazendo a obra aí gloriosa a rabastubia cai foi amor na barriga dela que está ouvindo algo aí uma saúde Deus está trazendo pra vida dessa mulher ai, todas as dores no corpo toda obra de bruxaria foi amor no coração dela porque tem algo preso aí é espiritual, vai ter que sair e Deus mostrava desde a pregação que já está visitando ela usa a arma de vocês aí, bata a palma pro Senhor pra nós ganhar tempo a presença de Deus vai na tua casa bata a palma pro rei porque Deus está neste lugar Deus está visitando o teu corpo a tua saúde tem algo espiritual preso na tua vida, viu Deus está indo na tua casa põe a mão na barriga dela visitando a tua saúde toda obra que tiver aqui está saindo visita, pai, a saúde dela vai, conta a vitória pra casa fecha teus olhos Deus está visitando a tua casa a arca da aliança está indo lá hoje Deus quer fazer uma transformação na tua casa a sobra de bruxaria vai cair por terra a fúria do diabo você vem em um culto desse mas a presença de Deus já está indo lá pombagira, sai da vida dela obra de bruxaria, sai da vida dela sai do estômago dela sai da casa dela alabraxandarabiacandarai bata a palma pro Senhor Deus já está visitando oi, que a bandara vai cair aonde tiver algo aí vai saindo vai saindo aí tudo que tiver vai sair da casa dela vai sair da vida dela aí ó ânsia de vômito bata a palma pro rei o alabandarabaxai andarabandagastubiandai anderebiandagafonte a arca de Deus está indo na tua casa bata a palma pro Senhor andarabandagastubiandai uiafonte sai aí tudo que tiver ainda tem aí ó é uma libertação profunda o Espírito Santo de Deus está visitando essa noite fecha os teus olhos Deus toca na tua filha vai ter uma mudança porque a arca estava na casa de Abeddon e Deus nessa noite já falou poderosamente na tua vida tu já sabe tudo que Deus falou ele só está confirmando, chamando, é para confirmar para repreender toda a fúria para tudo que prende o chamado dela olha aí Deus tocando olha o Espírito Santo tocando olha, ai Deus está visitando a tua casa o teu lau, o teu quarto olha, 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 olha aí abrandarabaxandarai agabandagabastubiakandarai anagachobia uribikamandai está meia tonta ainda pai, guarda a tua pequena deixa aí na tua casa